Rapaziada, e o Hendrick que não foi convocado e tá bolado com essa situação, tá cara? Isso tá repercutindo no mundo inteiro, é jornal brasileiro, jornal espanhol que tá tentando entender qual foi o motivo do Dorival não ter convocado o Hendrick que vão combinar, é a nossa maior joia do futebol hoje, é brasileiro, é a nossa maior promessa e tá aqui, tá? O Sportbus, que é um jornal mundialmente famoso, postou o seguinte, ó Não convocação de Hendrick repercute no mundo, irmão Tá todo mundo tentando entender o que aconteceu, velho Tá aqui alguns possíveis motivos pro Hendrick não ter sido convocado, ó A ausência de Hendrick está ligado à sua reduzida participação nos jogos do Real Madrid Dorival Júnior ressaltou a necessidade de escolher jogadores ativos nas competições internacionais Embora tenha iniciado bem, Hendrick necessita de mais tempo em campo para ser uma opção correta E antes da gente comentar um pouco mais, cara, sobre o Hendrick em específico, né? Sobre, pô, o Dorival Júnior, sobre a decisão que ele teve, né? Porque ele tomou de não convocar o Hendrick, que inclusive ele deu uma entrevista A gente vai ver aqui junto que ele explicou, né? O motivo da ausência dele Eu trouxe pra vocês mais cedo essa informação aqui, né? Que o Real Madrid está muito preocupado com o Arda Guller e Hendrick, tá? Porque eles veem o Hendrick e o Arda Guller como as maiores promessas do futebol mundial hoje E que está comendo um banco, assim, fervoroso no Real Madrid, cara? O Antielotti não está aproveitando os dois Isso aqui mostra muito bem o que eu estou falando Por exemplo, o Arda Guller jogou apenas 250 minutos nessa temporada, que não é muita coisa O Hendrick jogou apenas 40 minutos no Real Madrid Cara, é muito pouco, irmão, tá bom? O Arda Guller jogou apenas 1 minuto nos últimos 4 jogos E o Hendrick não teve 1 minuto sequer nas últimas 5 partidas Então, esse é basicamente o real motivo do Dorival não ter convocado Mas, enfim, ele falou um pouco sobre isso Vamos dar uma olhadinha Nós temos várias decisões tomadas, né? Que elas, às vezes, elas são levadas até momentos antes de vocês receberem a lista final É interessante isso, mas alguns nomes importantes que também ficaram fora Hendrick Como o Hendrick, por exemplo Então, assim, nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida E jogadores estão atuando ou não estão atuando Um peso um pouco maior para aqueles que estejam Por quê? Porque você não tem tempo para treinamentos Para reposição de um período perdido Então, Munique, nós temos que pensar muito nesses detalhes É, e cinco jogos sem entrar é difícil Em momentos de uma definição como essa O Hendrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós Vinha usando uma boa resposta Ele está hoje, num momento de transição Ele está vivendo, talvez, na maior equipe do futebol mundial nesse instante Um processo natural, uma chegada, uma adaptação Tudo isso aí demanda um pouco de tempo É fato tudo isso Então, nós temos também que conviver com essa situação As portas não estão fechadas ao Hendrick Ao contrário, ele sabe disso Ele sabe que eu tenho confiança nele E tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube Com calma, com paciência Para que ele brigue novamente pelo seu espaço Está aí, está aí, está aí, né, mano Pô, errado não está também, né, rapaziada Mas eu acho que dá para ter convocado, mano Ah, convoca, sei lá, mano Mas enfim, está aqui a convocação na seleção brasileira, cara Vamos dar uma olhadinha Lembrando que os jogos são dia 14, tá Desse mês de novembro contra a Venezuela E contra o Uruguai é dia 19 Sendo que contra o Uruguai é em casa, né É aqui no Brasil Vamos dar uma olhadinha, então Goleiros Ederson, Bento e o Everton Não vou aqui comentar sobre a convocação em específico, né Porque o vídeo é sobre o Hendrick Mas eu sei que vocês gostam que eu dou a minha opinião aqui Eu já não concordo com o Everton, né Que é um goleiro já experiente Pô, quase, sei lá, 40 anos de idade Não está na sua melhor fase E não faz o menor sentido você convocar o Everton Para um novo ciclo de Copa do Mundo Onde a seleção está se renovando, tá Tem que trazer algum goleiro novo Que você sabe que vai estar pronto daqui dois anos, né Que é a Copa Então não tem o menor sentido a convocação do Everton aqui Porque hoje não é nem top 5 do Brasil Mas enfim, né Pô, tem o Nené Caio voando Mas também dane-se, né Enfim Vai passar o terceiro goleiro Eu espero, né Com a ausência do Alisson Porque deve ser o Ederson primeiro O Bento segundo E o Everton terceiro Eu espero Então Pô, não muda muita coisa Mas enfim Laterais Wanderson Danilo Me incomoda Mas enfim Abner que fez uma boa estreia pela seleção E o Arana Legal Zagueiros Militão Beleza Não está na sua melhor fase Mas é um bom zagueiro Gabriel Magalhães Tranquilo Marquinhos Me incomoda Tá, Marquinhos Para mim já deveria ter parado de ser convocado Há dois, três anos Não joga mais tanta bola assim o Marquinhos E o Murilo É uma novidade Que eu gostei Tá, cara Que hoje é um dos melhores zagueiros da Premier League E realmente Estava merecendo essa convocação há bastante tempo Meias André jogando muita bola no Wolves Andrés Pereira Tem que sempre ser convocado Joga muita bola o Andrés Bruno Guimarães Eu não sou muito fã Mas fazer o que? Tem que levar o Gerson Que é uma máquina Cara, o Gerson é um animal jogando futebol É o melhor jogador do futebol brasileiro hoje na atualidade É craque de bola o Gerson Paquetá, beleza E o Rafinha Que hoje é um dos melhores do mundo Pelo Barcelona Tá jogando muita bola Atacantes Estevam Tem que levar Igor Jesus Tá certo Luiz Henrique Tá certo Rodrigo Savinha e Vini Júnior Eu acho que aqui realmente o ataque Não tem muito o que fazer, né? O negócio é que ele só levou um centroavante de ofício, né? Que era pro Henrique estar aqui junto, né? Porque ele levou Cara, ele levou três jogadores do lado direito Estevam, Luiz Henrique e Savinha E aí que tá o problema, né? Porque ele vai querer ficar querendo improvisar Botar o Estevam pra esquerda Luiz Henrique pra esquerda E vai dar merda isso Mas enfim Mas eu acho que poder ter levado o Henrique Mesmo que fique no banco, né? Pô, ter o centroavante ali Reserva de ofício Legal Também levar três pontas direita Meio que, né? Complicado Mas fazer o quê? E até o Josão gravou um vídeo aqui, né? Pô, esse frame tá maravilhoso, hein, Josão? Sobre a não convocação do Henrique, cara Vamos dar uma olhadinha? E tem gente grande Gente de Real Madrid Que ficou de fora Que no caso foi o Henrique Será que é errado? O que que tá acontecendo? Por que o Henrique não foi convocado? Por ter muito ponta direita Bom Alguém ia sobrar E tinha muita gente achando que seria o Rodrigo Mas na verdade foi o Henrique E momentaneamente Eu acho certa a decisão do Dorival O Henrique, ele tem jogado pouquíssimo lá no Real Por esse lado é certo Ele mal entrou nos jogos A verdade é essa Mesmo quando era convocado Não tava sendo muito aproveitado na seleção brasileira Não sei se o Dorival nos treinos Sentia que ele não tava pronto Mas fato é que o Igor Jesus do Botafogo Tá sendo titular O Henrique não Assim, você tem que deixar alguém de fora Você vai deixar o Henrique ou o Rodrigo Não existe um mundo onde, sei lá O Rafinha não vai O Savinho jogou pra caramba Não tem como É Henrique ou o Rodrigo Um dos dois não iria Eu entendo ir o Rodrigo E ficar o Henrique de fora Nas próximas ele volta a aparecer O moleque é muito novo E a gente imagina que ele vai ser muito bom de bola Então ele volta a aparecer As portas não estão fechadas ao Henrique Ao contrário Ele sabe disso Ele sabe que eu tenho confiança nele O que que você faria diferente Se você fosse o Dorival hoje? Comenta aqui Que eu quero saber a sua opinião Pô, a minha opinião Eu levaria o Henrique Porque a gente só tem um centroavante hoje, né Então, por exemplo Vai que o Igor Jesus se machuca Eu espero que não Mas vai que se machuca, sei lá Pô, vai ter que improvisar o Rodrigo Como falso nove Sabe, então Pô, três pontas direita Eu acho muita sacanagem Né Mas enfim Acontece, né rapaziada Acontece Qual a opinião de vocês Sobre o Henrique não ter sido convocado Feliz Ele não tá, né Mas tem que aprender Somente 18 anos Tem muita Tem muita água pra rolar ainda, irmão Só 18 anos de idade Tá muito novo ainda Qual a opinião de vocês Comenta aqui embaixo Minha rapaziada É isso então Um beijão E até a próxima Valeu E aí E aí E aí O que é isso?